Olá meus bons sejam todos muito bem-vindos aqui o dog eu vim trazer para você e mais um tutorial de pvp do The Idle Legacy como jogar com anquilosauro lembrando que essas dicas também vão valer para o The Easley Everman até o primeiro momento até depois que eu consegui pegar as estatísticas do Anquilo que vai vir no Everman e bolar um novo vídeo para o Everman beleza mas seja muito bem-vindo aí ativa o sininho deu like para nós seguinte o anquilosauro ele logicamente é um tanque de guerra dinossaurídeo é verdade ele tem 5.443 de hp ele demora quatro horas para crescer de juve zero até adulto 100% ele tem uma velocidade de movimento lembre-se aquela apertando shift de 19 km por hora ou seja ele é muito lento ele não é um dinossauro feito para correr ele é um dinossauro feito para atacar parado no contra-ataque porque é um tanque de contra-ataque ele sente mais sede do que fome entendeu mas demora para poder sentir fome tá bom ele sente mais sede do que fome entendeu o dano do anquilosauro é 1260 e ele tem 25% de chance de quebrar ossos foi habilitado novamente em alguns servidores inclusive nos servidores br no prelude realismo a habilidade dele de quebrar perna novamente tá e ele é muito resistente aí a bit force que é o ataque que não vem com sangramento tá do rex do cerato do alberto enfim já ele é muito fraco a sangramento ele é pouquíssimo resistente a sangramento tanto que há um dilo que tiver estratégia de ataque pode matar ele muito facilmente tá ele tem uma quebra de ossos acumulativa como assim você acerta aí a caudada num dinossauro num apex por exemplo rex deu ali o quebra de osso se você acertar de novo e acertar na porcentagem de quebra de osso de novo vamos por que ele perdeu ali alguns segundos de quebra de osso ele volta até 100% de quebra de osso que uma quebra de osso acumulativo mas também o anquilosauro é muito lento para se movimentar e o giro dele é muito ruim eu recomendo para você sempre que você tiver com ele ver que não tem não tem como fugir com ele de ataque nenhum tá você tem que enfrentar mas eu recomendo para você ir sempre proteger a cabeça dele colocar dentro de uma pedra colocar dentro de uma montanha e e virar de costa tá para os carnívoros aí virar aí de frente para a montanha de frente com a pedra e de costa para trás nem para acertar quem tiver tentando de atacar certo lembre-se que ele é muito vulnerável a dinossauros que ataca com sangramento porque que eu sempre ressaltando isso porque um alossauro pode matar ele um dilo pode matar ele um giga então nem se fala pode matar ele tá mas todos os outros dinossauros carnívoros são fracos contra ele tá bom presta atenção nos próximos é tópicos que vai vir aqui no vídeo tá anquilosauro versus tiranossauro rex por mais que os dois tenham habilidade de quebrar a perna quem quebrar a perna do rex é só ele até na cabeça do rex e dá aí um hit na cabeça que mata o rex praticamente na hora tá lembre-se que dando na cabeça é considerado aí o dobro de dano ou seja se ele dá 1260 ele vai dar 2512 tá bom aí quer dizer 4512 né então lembre-se disso na hora que você for atacar um anquilosauro de tiranossauro rex quem quebrar a perna do outro primeiro vence lembre-se que o rex aí se eu não tô enganado ele tem 30% de chance e o anquilo tem 25% de chance tá bom pode parecer pouco mas é um uma porcentagem muito alta e tá outra coisa o anquilosauro sozinho é um alvo fácil para qualquer carnívoro mas o anquilosauro em dupla ele mata praticamente todos os apéis tá se você tiver uma boa estratégia uma boa coordenação e virar de frente a montanha de costa para os carnívoros você tem muita chance sobreviver tá anquilosauro versus giganotossauro giganotossauro é um dos apéis mais difíceis do anquilosauro enfrentar se ele joga da forma correta tá porque qual é a forma correta ele morre de sai de perto e deixa ali um anquilosauro sofrendo com o seu sangramento que é isso que ele vai fazer tá no 60% das vezes alguns jogadores de giga que são emocionados fica atacando ele eternamente tá bom mas lembre-se que uma rabada que você acertar do anquilo nele ele já vai praticamente para a tela 2 duas rabadas pela 33 rabadas pela 4 aí e se você tiver em dois anquilos é quase impossível um giganotossauro sozinho matar um anquilo tá bom eu já presenciei eu tava perto dessa manada aí nós com dois anquilos e dois estegos eliminamos três gigas muito facilmente muito facilmente tá bom então presta atenção qual dinossauro que você vai enfrentar e não ande de anquilosauro sozinho nunca espinosauro é um dos apéis aí que eu falo que é mais fácil de enfrentar com o giga porque ela é tão lento quanto o giga e ele toma todas as rabadas tá bom só fique sempre protegendo a sua cabeça da contra ele porque se ele acertar na cabeça o dano é muito forte e o sangramento é forte importante lembre-se que dinossauros híbridos como espinosauro ele ataca com beat force e sangramento o sangramento é leve mas o anquilo é fraco contra sangramento tá então a mordida do do espino nem é o problema problema o sangramento tá então se você tiver sozinho aí meu bom vá para cima de uma montanha tente fazer ele aí despencar tá de uma montanha aí tira ele de perto da água e pode bater sem dó porque parece que não ele tem muito hp o espino mas ele é mole tá você pode bater ele que aceita dano tranquilo e certo ele ficou lento ele não consegue desviar nem das rabadas do anquilo se você tiver em dois anquilos é quase impossível de um espino matar um anquilo e um quilossauro versus a crocantossauro o a crocantossauro é o apex mais difícil que o anquilosauro tem para enfrentar porque ele bate com o sangramento o sangramento dele é muito leve do acro só que bom como já falei pra você o anquilo é muito fraco para sangramento qualquer sangramento nele ele aceita então o que o arco vai fazer ele vai chegar vai morder vai sair de perto mas se tiver em dois atos ou três atos na verdade mais uma rabada do anquilo é quase mortal pro acro porque a taxa de recuperação de hp do acro é ruim o hp dele é muito baixo ele é o apex mais papel de todos então duas duas rabadas o acro já desistam e quebra a perna dele muito fácil mas muito fácil vai por mim eu já matei vários acros com aquilo e eu falo pra você que é muito fácil de enfrentar se o acro foi inteligente de morder e sair de perto aí é difícil tá porque ele não vai deixar se deitar nunca para recuperar então esteja em mais de dois anquilos nunca ande sozinho arruma uma dupla tá bom a galera não anda de casal de rex só fica andando então de casal de espino tá ó desculpa de casal de giga tô com espino na cabeça espino é chato anquilosauro versus albertossauro muito fácil de enfrentar com anquilosauro aí meu bom pode ir pra cima sem dó lógico não vai correr atrás dele né mas se ele vier pra cima de você mete a caudada tá mesmo com a perna quebrada o anquilosauro aí ele não perde a capacidade de bater com a cauda e ainda continua com a taxa de sangramento tá e quanto mais lento anquilo tiver acho que mais perigoso ele fica né mas enfim olha só o albertossauro é muito fraco tá para poder enfrentar o tanto o anquilo quanto o estego depois vou fazer um vídeo sobre estego ativa o sininho aí em seguinte vem nas lives também todos os dias 18 horas tá bom beleza olha só saiba que o alberto é muito fraco pode enfrentar ele sem dó tá ele não tem sangramento então ele não é perigo nenhum pro anquilosauro os sucumimos ele apresenta um pouquinho de perigo para o anquilosauro tá porque o sucumimos ele é lento porém a estamina dele é quase infinita é gigantesca então ele se ele ficar mordendo se ele tiver mais de dois sucumimos né morder e ficar de longe não deixar o espino o anquilo aí se esmei de chamar o anquilo de espino né desculpa anquilo de xingar desse jeito tá mas saiba que o sucumimos é um dos que consegue matar o anquilo muito facilmente cuidado aí quando você for enfrentar uma rabada você mata ele tá uma rabada e meia você mata aí um sucumimos mas logicamente não dá bobeira vira de costa aí nem pra ele e de frente a montanha tá alossauro versus anquilosauro o alossauro dos dinossauros aí pequeno porte né médio porte heterópodes ele é o mais chato um dos mais chatos poder enfrentar o anquilo aí por causa do seu sangramento chato e ele é muito alto pelo alo ser muito alto comparado ao anquilo ele consegue bater por cima da cabeça do anquilo batendo por cima da cabeça do anquilo logicamente ele vai dar dano duplo né então qualquer dano que ele dê por mais que a beat force dele seja fraca e o sangramento dele seja médio aí então o sangramento vai pegar muito facilmente no anquilo aí e vai matar ele muito fácil então tenta acertar a primeira rabada que você não corre atrás do alo nunca nunca não corre atrás de carnívoro nenhum deixa ele vir até você você bater nele tá e lógico como ele não quebra a perna então é muito até menos difícil né mas o alossauro aí é só chato por causa do sangramento e ele vai fazer isso tá tá de um de dois ou de três ele vai te morder e fica te rodeando não vai deixar você deitar certo beleza boa sorte para enfrentar os alos aí ele é um adversário muito chato chato anquilo carnotauro ele é o carnívoro mais leve de todos aí então uma porrada ele quase voa e vira um balão tá o anquilossauro é resistente às mordidas do carno mas muitos carros não tem nem muita coragem tá falar a verdade que você de atacar um anquilo assim porque sabe que é uma só e ele vai de base de base mesmo dá até dor então como eu disse antes nem o anquilosauros versus o barionic tem o mesmo problema do que com o sul comimos nem até um pouco mais agravante por mais que o barionic seja muito leve aí ele consegue tá morder um anquilo sal e sair rápido antes de tomar a rabada então você tem que atracar ele no contra pé que contra pé quando você vê ele em bote vir nessa direção você ataca no meio do bote dele tá bom não dá tempo dele te morder virar embora porque senão ele vai ficar fazendo isso toda hora aí ou ele vai passar correndo igual a bala e te morder só pela quininha da boca sabe morder direto vai passar de morder na quina igual carnotauro faz pois é o barionic também faz tá bom e por eu pelo anquilo ser baixinho né todos os carnívoros vão adotar essa tática tá de passar igual a carreta e dá uma uma mordidinha tá bom fique esperto fica atento e concentrado para você poder revidar a esse ataque de carreto feio dos carnívoros e principalmente do barionic que ele vai te dar um sangramento tá barionic tem sangramento e é muito chato sangramento dele aquilo verso cerato coitado do cerato dá até dó nossa quem joga de cerato gente não enfrenta quilossauro não porque o cerato pode ter um giro bom mas ele é lento ele é lerdo ele é lerdo para morder assim como falo com relação ao anquilo porque a caudada do anquilo eu já já não cronometrei mas visivelmente dá pra ver tá que ela pega sempre antes da mordida do cerato então uma rabada dos do anquilo já era não tem como fazer nada o cerato é muito fraco uma rabada por ele ser um dinossauro de pequeno porte ele vai tomar um quebra-perna uma rabada do anquilo ele vai tomar quebra-perna o certeiro tá por causa do peso do anquilo também então duas rabadas já é vala para o cerato aí coitado será efe cerato dilofossauro anquilo versus dilo presta muita atenção dê o like aí também o anquilo é como eu já falei para você muito lento é um dinossauro muito forte porém é igual aquela transformação do goku toda musculosa que adianta você ser forte você não acerta não é verdade então no caso do dilo é isso tá toma muito cuidado que é muito difícil acertar um dilo com o anquilosauro o que que você pode fazer para poder tentar acertar ele aí vá para onde tem pedras tá bom porque pelo dilo ser leve às vezes ele sobe nas pedras tomas rampada tá no que ele toma essa rampada na pedra às vezes muito raramente ele quebra a perna e muito raramente ele tomou um solavanco tá de pousar no chão que é um erro de animação de levantar que o a que o dilo tem tá então quando você for enfrentar dilo vá para perto de pedra tá não deixe ele correr muito vá para perto de árvore para ver se ele bate a cara na árvore o pântano é um ótimo lugar para o anquilo ficar porque ele é baixinho e todos os carnívoros que são altos vão ficar batendo a cara aí na árvore ficar claustrofóbico e sufocado então o anquilo vai poder acertar nos carnívoros os carnívoros não vai nem perceber então fica a dica e fique em regiões aí que as árvores são baixas tá porque o anquilo é baixo então você pode acertar aí muito facilmente os carnívoros altos tá uta versus anquilo é até dá até vontade de rir porque o uta é muito papel uma rabada que ele tomou do anquilo já era a mordida dele até o sangramento dele que é muito leve não pega muito bem no anquilo e nem faz sentido lá no seu o uta o homem rápido do evrima aí ele realmente ele dá problema e ele com certeza vai conseguir matar os anquilos aí por causa do pau se mas vamos ver também porque a carcaça do anquilo lá parece que vai dar dano de reflete vamos ver mas é muito fácil não recomendo você que joga de uta enfrentar anquilo não porque é atestado de óbito certeira não sei o que o filhote né que aí ele é muito fraco mas mesmo assim aquilo juve dá conta tá de dilo dá conta de de uta tá bom então fica esperto aí se for anquilo juve 80% ele já mata um uta com uma porrada tá porque o uta é muito papel fica atento aí pode enfrentar ele tranquilo que não dá nada mas aí que tá se você tiver cercado 10 uta aí não é meio bom aí não tem jeito pelo menos um você vai ter que matar aí e como eu falei para você vá para o pântano não fique andando em áreas muito aberto sozinho chama algum amigo anda de dupla de anquilo nunca quando você for jogar de anquilo não joga sozinho tá chama sempre alguém aí que você tem mais chance de sobreviver aí tá o anquilosauro versus austro raptor mesmo o austro raptor dando um pouquinho de sangramento não não chega a acertar no anquilo assim dá até vontade de rir porque ele morde não apega ele morde não pega ele morde não pega então não adianta nada que hoje o jogo com austro aí tem algumas pessoas que voltou jogar com o austro que o austro ganhou um buff de ataque e de velocidade acredito e de estamina mas não adianta nada austro coitado não é igual um pintinho bicando pela gente não faz nada não adianta nada tá não perca seu tempo atacando o anquilo de austro não que o arrabado banquilo pegar de raspão o vento mata já herreira assauro versus anquilosauro mesma coisa do austro raptor o herreira assauro é muito fraco tá ele nem tá nem atacou sangramento né então o herreiro é muito fraco para poder enfrentar o anquilo aí coitado ele é muito rápido né verdade tem que ser dita ele para filhotes é um problema mas para o juve aí já não tem nem graça qualquer juve mata herreira mata dilo astro mata austro mata uta aí tá bom juve dos dos anquilos aí juve 80 por cento mata praticamente todos os outros juves dos outros dinossauros tá pode ficar tranquilo e anquilo é realmente muito forte e eu tô doido para ver no evrima meus bons o anquilosauro é um verdadeiro tanque de guerra aí ele é um tanque de contra-ataque lembre-se de nunca correr atrás de carnívoro atacar com a cabeça dentro da montanha dentro de pedra dentro de árvore tá bom e viver mais em áreas de árvores baixas né que o para aproveitando aí o tamanho dos dos carnívoros com relação à altura do anquilo é verdade e seja muito bem-vindo ativo sininho aí deu like no vídeo para gente e ver as nossas lives todos os dias a partir das 18 horas eu tô fazendo uma série agora jogando só o evrima jogando pf of titans e vários jogos de dinossauro e mail bom seja muito bem-vindo indica o canal aí para algum amigo seu que gosta de ideais que goste de games de simulação de vida selvagem como um dinossauro aí valeu demais meu bom te espero nossas lives aí e vá na parte início do canal para você ver todos os vídeos novos de pvp tá bom valeu demais meu bom e aí e aí